Olá pessoal, bem-vindos a todos, vamos estudar novamente, vamos estudar inglês, ok, vamos voltar aí aos nossos estudos de inglês, turminha aí das 10h ao meio-dia, tá bom? Do Embuguaçu. Pessoal, nós temos aqui Unit 11, Unidade 11, tá? Na aula passada nós vimos a respeito do verbo do futuro, do auxiliar do futuro, que é o will, e vimos também o verbo going to, suas semelhanças, suas diferenças, quando a gente pode usar um, quando que a usar o outro, tá bom? Então nós vimos isso aí na Unit 10, nós vimos na Unidade 10, a diferença de will, e na verdade a gente aprendeu aqui o going to, né? O going to, e aí eu acabei trazendo algumas questões também do will, que é o verbo auxiliar do futuro na língua inglesa, tá? Estou aguardando as respostas, tá? Alguns alunos ainda não me caminharam, estou aguardando. Sendo assim, nós vamos para page 95, página 95, Unit 11, Unidade 11. Nessa Unit, nessa unidade aí, pessoal, o que vai acontecer aqui, tá? O que vai acontecer nessa unidade? Acertar aqui a câmera. O que vai acontecer nessa Unit? Nós vamos aprender o going to, tá? Que é o gerúndio, né? É o indo, ando, ando, no inglês. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que você está fazendo agora, tá? Então, por exemplo, vai na página 95, 95, e nós temos aí, ó, what are you doing? O que você está fazendo? Aí temos a primeira frase aí. I am using the computer. We are preparing breakfast. I am studying. We are talking. I am teaching. I am jogging. I am walking the dog. We are having fun. E a última, I am swimming. Então, essas aqui são frases, tá? São situações que estão acontecendo, tá? São situações que estão acontecendo. Então, eu estou usando o computador. Nós estamos preparando o café da manhã. Eu estou estudando. Então, você pode ver que é o ando, né? Ando, indo, indo, no final dos verbos. Andar, andando. Esquecer, esquecendo. Sorrir, sorrindo. Ando, indo, indo, tá? O gerúndio, contínuo na língua inglesa. Ok. E aí, nós vamos para a page 96, página 96. Nós temos um texto aqui. We have a text. What are you doing now? E aí? Minha pergunta para vocês. What are you doing right now? O que vocês estão fazendo agora? Né? Vocês vão falar. Teacher, I am watching you. Estou te assistindo. I am studying English. Estou estudando inglês. Tá? Então, é o que está acontecendo no momento. Naquele exato momento. Uma situação, uma situação contínua. Está continuando. Ok? Page 96, o texto diz assim, ó. Some students are talking about the activities they are attending or working on. Mais uma vez. Some students are talking about the activities they are attending or working on. Aí, nós temos a conversation entre Alp, Lia, William, Susan. Alp, William, Lia e Susan. Ok. Four people. Quatro pessoas. Aí, o Alp diz, Lia, are you studying for the history test? Aí, a Lia responde, of course, I am studying for the test and I am also reading a book. Aí, o William diz, what book are you reading now? Aí, a Lia responde, I am reading a literature book. Aí, o Alp diz, how about you, Susan? Aí, ele continua, what are you doing? Aí, a Susan diz, I am preparing a project. It is about environment. Então, então, acho que ficou uma explicação clara, né? Concisa pra vocês. Vamos para a page 36. Aí, nós temos aí os verbos. Vocês vão fazer essa página, por favor. To borrow, to bring, to help, to take, teach, to teach, to worry. Prestem bem atenção que o verbo não é to teach. É to teach. Teach. Ok? Então, to borrow, repeat. Borrow, bring, help, take, teach, worry. Aí, vocês vão traduzir esses verbos para mim, por favor. O vocabulário. Nós temos aí, backpack, binder, book, notebook, calculator, classmate, crayons, desk, drawing, glue, map, mechanical pencil, paper clips, pencil case, pencil sharpener, ruler, scissors, teacher. Tá? Então, vocês vão traduzir essas palavrinhas, esse vocabulário. E vão fazer os exercícios da page 37, que é, primeiro exercício, write the questions. Então, vocês vão montar as perguntas. Escreva perguntas. Nós temos as respostas. Vocês vão ler as respostas. E, de acordo com o que eles estão respondendo, vocês vão montar as perguntas. Por exemplo, na letra A. Na letra A, estão perguntando, estão respondendo assim. No, he doesn't have a pencil. A resposta foi. No, he doesn't have a pencil. pencil. Então, a pergunta vai ficar como? Does he, does he have a pencil? Essa é a pergunta. Ok? Então, vocês vão olhar. Ele tem uma, ele tem um lápis? Então, essa vai ser a pergunta. Se a resposta foi. Não, ele não tem um lápis. Se a resposta foi. Não, ele não tem um lápis. A pergunta vai ser. Ele tem um lápis? Tá? Então, foi isso que eu fiz com vocês. Foi esse exemplo que eu dei pra vocês aqui no primeiro exercício. O segundo exercício, ó. Change into, change into the interrogative form. Então, mude para a forma interrogativa. Aí, a letra A. You go to school in the evening. You go to school in the evening. Você vai à escola à noite. Qual a pergunta? Você vai à escola de noite? No português, o que que acontece? A gente só põe a interrogação. A gente só põe a interrogação que faz o quê? Muda a entonação. A gente percebe que é uma pergunta. No inglês, não. No inglês, eu preciso pôr o verbo do presente, que é uma pergunta do tempo do presente. Quem é o verbo do presente? Quem que é o verbo auxiliar do presente? O do ou does. Como é o pronome you, vai ser do. Lembra? Do I, do you, do we, do they. Então, o you combina com o do. Vai ficar. Do you go to school in the evening? Interrogação. É isso que vocês vão fazer nesse exercício. Number three, o três. Change the sentences into the negative form. Mude as frases para a forma negativa. Então, ó. Letra A. Lia has art class today. Lia has art class today. A Lia tem aula de artes hoje. Então, você vai mudar essa frase para a forma o quê? Negativa. Você vai falar, Lia. Lia não tem, no caso, aula de artes hoje. Vai ficar, Lia doesn't have art class today. Prestem bem atenção, meu aluno, minha aluna, que nós temos aqui o has e o have. O has, ele é o... Tanto o verbo have quanto o has, significam tem ou ter. É o verbo ter. Obter. Porém, na terceira pessoa, que é he, she, it, o have vai virar has. O verbo have vai virar has. Porém, como nós temos aqui, no caso, um verbo auxiliar, o verbo auxiliar tira essa regra em cima do have. Tá? Por quê? Porque ele já está colocando a frase na terceira pessoa. Então, vai ficar, Lia doesn't have art class today. Porque o does já está na terceira pessoa. Então, não preciso mudar o has também. Tudo bem? E o number four, o quatro. Write the third person. Escreva a terceira pessoa. Vai mudar o verbo para a terceira pessoa lá da afirmação. Então, o to go vai ficar como? O go não é terminado com a letra O? Volta lá na página anterior, vê os verbos terminados com a letra O. O que acrescenta no final dele? ES. Então, eu vou colocar goals. G-O-E-S. Essa vai ser a resposta. Goals. Wash. SH. Termine em SH. Entra na regra do ES. Se entrar, você vai olhar lá, vai ficar WASHES. Terminado em ES. Guys, thank you very much. Muito obrigado. See you next class. Vejam vocês na próxima aula. Any doubt? Any question? Tell me. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me digam. Ok? Bye bye. Thank you very much. Problems. It is about environment problems. Aí o William diz. Is it difficult? As Susan diz. No, I am collecting information about things that harm the environment. WALP responde. Some people don't worry about the consequences we may suffer. Aelia diz. I am reading an article about the environment and sustainability. William. Let's go to class. We have to do many things today. A Susan. I am going to my history class right now. WALP. See you later, my friends. Ok. Então, essa é a conversation que nós temos aí, certo? Da page 96. O mesmo esquema de sempre. Sobrinha as palavras que você já conhece de uma cor com outra cor diferente. Sobrinha as palavras que vocês não conhecem. Certo? Façam isso para vocês terem uma ideia do texto de uma maneira geral, tá? O global. E aí, vocês podem começar agora a interpretar frase por frase. Vocês já estão na parte do curso que vocês conseguem captar do texto informações concisas, certo? Informações específicas dentro de um texto. Porque essa é um outro tipo de habilidade. Nós temos dois tipos de habilidades. Que é identificar a ideia global de um texto. Essa é uma habilidade. Tá? Uma habilidade mais simplória. Mais fácil. E outra habilidade, que ela é mais, assim, técnica. Uma habilidade já mais que requer maior conhecimento na língua inglesa. É aquela que você vai reconhecer o quê? Informações específicas dentro de um texto, tá? Então, vocês já podem tirar, começar a tirar, tipo assim, extrair do texto coisas mais concisas. Ideias mais claras referente ao tema que está sendo ali proposto. Guys, page 97, página 97. The Present Continuous Tense. Então, o presente contínuo. O presente contínuo, nós vamos ver aqui a forma do afirmativo. O afirmativo for, tá? Então, The Present Continuous Tense. É o presente contínuo na língua inglesa. Highlights. Highlights são os pontos altos da aula. Vamos ver aqui o affirmative for. A forma do afirmativo. Como é que fica essa questão da maneira, da forma da afirmativa, tá? Então, diz assim, ó. I am reading a book. Eu estou lendo um livro. You are writing a letter. Você está escrevendo uma carta. He is studying for a test. Ele está estudando por um teste. Por um teste. She is jogging in the park. Tá? Ele está o quê? Correndo no parque. E aí, nós temos algumas outras que eu vou deixar para vocês lerem, vocês interpretarem, que é... E a última, they are tying their shoes.